Música O vereador Carmo Luiz protocolou na Câmara um requerimento no qual pede o encaminhamento de um abaixo assinado para a instalação de redutor de velocidade na rua Professor Estevão Guedes, na altura do número 820, no Jardim Fernanda, em Campinas. De acordo com o parlamentar, os moradores da região procuraram o gabinete com o documento após a morte de uma pessoa em decorrência de acidente de trânsito. Um abaixo assinado dos moradores da região se organizaram e nos trouxeram até o nosso gabinete este abaixo assinado e nós fizemos o requerimento à Secretaria de Transportes da cidade de Campinas para que desenvolva um projeto porque, infelizmente, há uma semana atrás nós perdemos uma vida, nós perdemos um amigo nesta avenida e nós não podemos deixar que o progresso, a qualidade traga no bojo a dor, então nós não podemos aceitar. Segundo o vereador, o pedido da comunidade é justo, já que a rua em questão tem muito movimento em toda a sua extensão. É um trabalho que é pedido da comunidade, chegou ao nosso gabinete e nós estamos tratando de fazer com que chegue à mão do secretário e deixamos aqui o nosso apelo para que seja feito rápido um projeto. A prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para responder aos questionamentos. O vereador Carmo Luiz espera uma providência rápida para que se evite novos acidentes naquela região. É necessário que a prefeitura faça o trabalho dela, que a Secretaria de Transportes faça o trabalho dela. É importante, mesmo que seja rua de ônibus, que nós consigamos colocar redutor de velocidade para que nós não percamos mais nenhum amigo, nenhum amigo e nenhuma criança.